A final da Copa Batistão foi em partida única entre São Paulo e Crystal Palace, realizada no campo da Sulina, após cada equipe ter deixado oito adversários para trás. Onze times de sete bairros, somando 402 atletas, participaram da competição. No jogo, o melhor de cada time. Apesar das condições do campo, no primeiro tempo foram muitas tentativas de gol. Mas ele não saiu, e o intervalo chegou com 0x0 no placar. O São Paulo vai entrar com o mesmo time, entendeu? Agora a gente perdeu várias chances de gol, e também teve chance e não concluiu na jogada do finalizamento de bater a bola no gol. Mas agora vamos entrar com o segundo tempo aí, vamos ver aí, conversar com todo mundo, que se Deus quiser vamos sair com essa vitória, em nome de Jesus. Primeiro tem bastante pegado, né? Você e os atletas aí, para chutar mais bola no gol. Tem paciência com a hora, o gol sai. Aí esperar só acabar o segundo tempo aí, foi para os penhores desses que Deus quiser. As torcidas compareceram e empurraram os times para o segundo tempo. Só falta mais um pouco de elenco aí, para o nosso São Paulo ser campeão, que a Copa está boa, muito boa. Na segunda etapa, o jogo foi ainda mais eletrizante, e teve de tudo. Um cachorro quis participar da partida. A bola quase acerta a nossa câmera, mas os mais esperados, que são os gols, não aconteceram. Apesar das muitas ameaças de gols no tempo normal, o jogo terminou 0x0. Agora, já quase escurecendo, a partida vai ser decidida nos pênaltis. Nos pênaltis, Joelson bateu para o São Paulo e fez. Leandro bateu para o Crystal Palace, e a cobrança foi defendida pelo goleiro Manin do São Paulo. Domingos bateu para o São Paulo e também fez. Chico bateu e converteu para o Crystal Palace. Marquinhos foi para a cobrança e fez para o São Paulo. Iago também fez o terceiro para o Crystal Palace. Lindomar converteu para o São Paulo. Léo Pena também fez para o Crystal Palace. E André fez o gol do título do São Paulo pelo placar de 5x4 nos pênaltis. A competição é extremamente bem organizada. E é isso aí, é uma festa bonita, afinal, lotado hoje aqui. Em relação à competição, boa, competição boa, tornei no início. Vai dar praticamente uma pré-temporada. Estamos aqui, cabeça erguida, chegando na final. É levantar a cabeça e ir para o próximo campeonato agora. Com a forma positiva, estou muito satisfeito com os jogos. Porque não teve nenhuma polêmica, briga, tumulto nos jogos. A torcida está presente aí em campo, como vocês são testemunhas. E isso é o que mais me gratifica.